Boa tarde pessoal, então esse barco estou saindo para Manaus hoje, eu e a Fabiane estamos indo nele A gente está indo para Manaus para postar mais vídeos para vocês e para mim pegar o celular que eu comprei também Eu vou estar fazendo os vídeos para vocês estarem acompanhando a viagem até chegar em Manaus, tá bom? Então esse é o barco que a gente vai, depois eu filmo, eu e a Fabiane fiz para ficar lá em cima com as coisas Eu queria mostrar o barco, é a América o nome dele Bonito, primeira vez que estou viajando nele É isso que a gente vai, a gente está saindo no terceiro piso com a Fabiane Vai poucas pessoas aqui em cima, como vocês podem ver, poucas hate E ela está aqui já, ó, deitada, só aguardando viajar, né Fabiane? A gente está aguardando a saída Que hora vai sair? É o que falaram para a gente, vamos sair às 5, são as coisas que a gente vai levando, nossa E é isso gente, esse é o barco enorme que a gente está viajando com a América Essa parte aqui é a área de lazer do barco É muito legal também Ó, aqui fica a opção da lanchonete, para merendar, para comer alguma coisa A gente está um pouco aqui do Porto de Tefé para vocês Já são outras barcas aqui que também são para Manaus Ai, está muito quente Olha aí o riozão Ali é outro barco de Tefé, chamado Abial Comecei a atravessar quando está cheio nessa época Entendeu? Isso aqui é outra parte do barco, muito top, ó Olha só A cidade lá, a feira municipal É, onde fica as canoas É porque está muito, muito claro, agora é Mas é isso gente, esse é o barco que a gente vai viajar Américas Oi gente, boa tarde Olá pessoal Então, já são 5 da tarde aqui Tefé, a gente está deixando a porta chegar Agora né Fabiane Estamos na caminho de Manaus A gente vai estar morrendo por isso Para vocês, durante a viagem E quase que a gente está lá Chegaremos em sejum Então é isso, vamos compartilhar esses momentos também com vocês aqui da viagem até em Manaus Beijo Olha, o barco está saindo agora Fechamos o porto já Olha lá a feira Está muito cheio, gente Desfiltuante, né? Essa canoa fica por trás desses barcos agora aí Que eu estou aproximando ali Os vale que tem Dentro da muralha Que já está bastante cheio E aí E aí E aí E aí a Sabine tá falando com alguém aqui que eu não sei quem é, acho que é a mamãe olha que coincidência, gente estamos falando no cultuante do seu Zé pra pegar uma farinha dele que vai pra Manaus seu Zé é o mesmo cara de quem compramos a máquina do nosso bar daquele rapaz que tá abaixado ali, puxando, de calça jeans agora é que eu vou pegar a farinha dele eu conheci ele pro museu da cara, né? bom dia, pessoal bom dia, gente então agora nós estamos indo tomar café da manhã agora agora ia começar chamando o pessoal que tomaram, né? e a gente vai descer agora é, a gente vai mostrar um pouco pra vocês como é lá o refeitório a gente tomando café e o pessoal na fila, tá bom? é isso aí então, gente, essa aqui é a fila do café da manhã, ó o pessoal que tá posicionado pra entrar no refeitório o refeitório é lá, ó eu vou estar mostrando aquela parte de dentro e somos as últimas, né, Fabiane? somos as últimas pra já chegar lá a gente tá nessa parte aqui de cima no terceiro piso olha o riozão aí esse aqui é o segundo andar as pessoas estão indo, ó que vai mais montadas aqui naquela parte de cima que nós estamos indo com a Fabiane ó, aqui tem mais redes tanto do lado de lá quanto do lado aqui, ó vocês podem perceber o barco é bem grande seleção de opções pra café da manhã ó, tem pão, tem mingau que não usar ovo mexido milharina não sei mais o que eu preciso, depois eu mostro refeitório ó, nós vamos nós agora nós vamos tomar café é, perfeito é, tinha outras vezes eu consegui pra comer um café mas eu peguei só um pouco pra carinha porque outras coisas que tem na outra eu tô pela parte da manhã entendeu? eu nunca mais dei pra julhar os tomas é, daqui a pouco a gente chega com a alí né eu acho que daqui pra oi, ó, nove horas ó, nove horas ó, ó, pra ver e enquanto a gente vierce vem, e é, final né só quando chega na cidade A opção do outro lado, ele é o anterior da idade, ele faz parte dele, não pega tudo. A opção do outro lado, ele faz parte dele. A opção do outro lado, ele faz parte dele. A opção do outro lado, ele faz parte dele, não pega tudo. A opção do outro lado, ele faz parte dele, não pega tudo. A opção do outro lado, ele faz parte dele. A opção do outro lado, ele faz parte dele, não pega tudo. A opção do outro lado, ele faz parte dele, não pega tudo. A opção do outro lado, ele faz parte dele. O outro lado, ele faz parte dele. A opção do outro lado, ele faz parte dele. A opção do outro lado, ele faz parte dele. O outro lado, ele faz parte dele. Ele faz parte dele, não pega tudo. O outro lado, ele faz parte dele. 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 O outro lado, ele faz parte dele.